Aparentemente, ó... QUÊ? Vamos entrar aqui e vamos ver pra onde isso vai nos levar. Leindel, capital real. Eita, ferro. Remédio de dedo invocador. Sinta o cheiro daqueles... Daqueles... Cavaleiros... Do Crisol de longe. Tô achando que esse lugar aqui vai ter muito Cavaleiro do Crisol. Cebo mágico. Que lugar sinistro, hein? Que nome bonito! Leindel, capital real. Eita! Tá me lembrando o castelo do Godric. Arredores da capital. Arredores da capital. Eita, moleque! Hummm... Já temos um boss aqui, é isso mesmo? Hummm... Não abriu. Não rolou. Vamos voltar. Voltamos aqui pra cima. E vamos explorar um pouquinho mais aqui... Desse lugar. Que lugar bonito. Olha a Terbury ali, gente. Que louco! Bom, vamos continuar. Ó, tem mais uma graça aqui. Esses locais de graça são tão bonitos, né? Essa luz... Amarela, assim. Lendel. A capital real. Eita, cara! Ih, rapaz. Que isso? Boneco de neve. Eu não sei se esses caras são fracos. Ou se eu que estou forte. Tem um estranho aqui. Esse é mais fortinho. Runa dourada mais 10. Eita, ferro! Que que é isso, mano? A sombra tá vindo aqui, mano. Que isso, mano? Virgem Maria. Que? Olha o... Olha isso, velho. Medo da sombra é sacanagem. Rapaz, eu tava no sol. De repente o trem foi vindo. Bicho vindo. Parecia um dragão voando, velho. Cobrindo a cidade de sombras. Vamos lá. Que lugar bonito, mano. Que lugar bonito, mano. Runa dourada mais 7. Olha tudo de ouro, mano. Olha tudo de ouro, mano. Tem uns caras aqui caídos. Ih, é um ninja. Foi mal, meu brother. Bólos de preservação. Se não, é um bom sinal. Tem uma escada aqui. Antes de subir, vamos ver o que que tem aqui, né? Ué. Que lugar bonito, cara. Ah, mas tem gráfico de PS3. Ah... Vai se lascar, mano. Olha, 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 olha que coisa mais linda, velho. Sobre ambientação medieval, não existe ninguém melhor que os riscada para fazer coisa medieval, né? Maldição do alfobre. É uma chave. Maldição que se desenvolve em um corpo contaminado pelo comedor de strome. Maldição com pressão em um corpo assassinado e contaminado pelo comedor de strome. O comedor de strome cultiva a maldição do alfobre em cadáveres. Fazer isso impede que as almas dos mortos se atonem em Atervore, deixando-os para sempre amaldiçoados. A das coisas mais desprezíveis que pode encontrar nas terras intermédias. Eita! Cara, eu caí num lugar aqui. Tem muito tempo aqui. Terra, eu caí num lugar agora. Mas eu vi... Eita, eu vejo aqui. Eita! Ah, bicha que tem. Ah, bicha que tem. Vou pegar meu arco que eu fico pesado. Vou pegar meu arco que eu fico pesado. Ah, morri. Olha isso, tá spamando. E aí, vai parar? Mano, que sacanagem. Olha lá, mano. Olha lá. Que palhaçada, cara. Oxi. Cansou. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Morre. Ah, cê tá de sacanagem. Cê tá de sacanagem. Morre, 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 morre. Quanto que ela vai me dar, mano? Runa do Lorde? Eita. Isso deve ser bom, hein? Foi por pouco, viu? Sentiu. Sentiu o cheiro da morte, velho. Sentiu o cheiro do outro mundo. Olha só que delícia aqui, ó. Ó, ó, ó. Não, não. Tchau. É. Minha máxima agradecida por trazer-me à base do erdger. Aqui, eu posso governar minha própria movimento. E por isso, o시고ido está completado. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent and the power to turn runes into strength. Here, with you, I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. Lord, may you take the throne. Caraca! I will use this runa, man? It only serves for this, I think. You will gain enormous abundance of runas. Runas that someone was destined to become Lord, but when the Anelprist was destroyed, it only took a long time. That's cool. That's great, man. That's my grace that lives on the lands of intermediates. Thank you. Thank you for killing this. Please, I will kill this. Full força, mano. Full força. Bom, pessoal. Fizemos o upgrade aqui. E essa cidade está bem grande. E eu estou deixando coisas para trás, então... Vamos explorar com calma, sem pressa. Ah, mano. Você está de sacanagem. Olha... Olha... Esses lugares, cara. O cara está usando flecha. O que temos aqui? Uma escada. Que lugar lindo, velho. Medo. Medo. Medo desses guardas, cara. Não. Não. Foi por um triz. Ai, mano. Esse cara do escudão é foda, velho. Este cara é foda. Morri. Filho do mamãe. Morre! Morre! Morre, morre, morre. Morre! Ah, não Tome Uh Tenso, hein, velho Caraca, velho Que cidade linda, mano Parece que eu moro aqui, velho Na verdade, eu queria morar Ali eu abri, né E aqui tem aqueles cavaleiros Malditos, mano Pra acabar com a nossa Live Pra acabar com o nosso vídeo Vamos lá Um Dois Calma Um Mas que cara chato, mano Só que agora eu tô forte, né, mano Você vai ter que me respeitar bastante Vai Ah, não pegou, velho Me respeita agora Eu sou um cavaleiro tão forte Quanto você, mano Agora a brincadeira É outra GG Agora você não tá lutando com aquele Plebeuzinho vagabundo lá do início Agora a gente tem a arma Agora a gente tem a arma Do seu nível Oh, mano Tem mais um elevador aqui, velho Vamos lá Vamos lá Vamos entrar aqui Ah, eu acho que aqui abre um Atalho, ó Onde isso dá, hein Olha que da hora, mano Bem no início Bem no início Que doideira Agora vamos pro outro lado Abrimos Dois atalhos Ok Ah, agora o que a gente vai fazer É o seguinte Aqui eu dei por explorado, né Mais ou menos A gente vai nessa porta aqui, ó Essa porta aqui parece cabulosa Sangue de fera Poderia ter um indicador De quanto cada runa dá Seria interessante Como é bom, velho Jogar beisebol com esses cachorros Vai descontar Olha lá Lapada Imagina o tanto de segredo Que não tem espalhado aqui Frasco de perfume Imagina o tanto de segredo Que eu não tenho espalhado Nesse jogo ainda Que O pessoal não sabe O jogo é muito grande Então A From Software É interessante a história dela Porque ela não Não está igual As outras empresas Que fica seguindo tendência Ela está criando tendência Os jogos dela Era de nicho Vendia um milhão E ela Batia palma Fala Caraca Vendeu um milhão Vocês estão entendendo Tem um milhão Que jogou meu jogo Difícil pra caramba E ela ficava super feliz, velho O objetivo dela Era Pequeno Era Era nicho mesmo Ela não tinha pretensões E estava feliz com isso Não, vendeu um milhão Vendeu bom demais Melhor do que eu imaginava Vendeu Aí depois vendia dois milhões Seck Ele vendeu cinco E agora A gente Teve aí O que Doze milhões Essa magia Desse cara É perigosa Valeu Tomi Você não quer Enemy Não Vente Não Vente 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 Ainda bem que esses caras aqui não vieram Os caras estão meio que rezando Eu falo assim brincando Porque esse jogo é tão bem feito Que ele é do nível Pode aposentar Mas O Miyazaki Do jeito que ele é Eu acho que ele ainda vai fazer Vai criar coisas novas ainda Ele ainda vai inovar Ainda Eu não duvido ele criar alguma outra coisa Ainda não Algum outro jogo ou gênero Que se torne tendência E que vire referência O cara está começando a se tornar Um dos caras mais relevantes da indústria Em termos de criação Tem uma alavanca aqui Que é isso aqui Olha isso gente Olha isso Meu Deus Que louco Estava na hora de aparecer Uma nova graça Né mano Já andei pra caramba Talismã Draco de fogo Mais um Ixi Cavaleiro Examinar Selo Ah Selado por Morgoth O agraciado Ixi Não dá pra passar Tá fechado Por alguma coisa Que não mostre Não sei se aqui Era pra ter uma É não dá Não dá pra avançar Sim Niazaki Tá criando coisa própria Né mano Assim como Kojima Enquanto Um monte de empresa Tá só acomodada Né Square Enix Passando Passando vergonha Só lançou Bomba Bruna de fogo Bruna de fogo Sombria 6 Pois é Pois é Isso aqui vai aumentar A venda dos Dark Souls Porque a galera Vai dar chance Pro jogo Também E pros outros Jogos Empresas Só acomodadas Veja FIFA Sempre a mesma Coisa Sim O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer Vou dar mais uma exploradinha ali pra parte da frente Tá Só que aqui tá meio cilada Foda é isso Só um São três juntos aqui Cilada das grandes Vou passar correndo Mano Cai numa cilada Bino Tem dez Tem dez Cara aqui Cabeça do demônio Corpo Minha alma vai ficar num péssimo lugar Cara Aqui Tem coragem Mano Viu lá né Sobrevivi É o nome do filme Bom Pra cá Eu acho que não tem mais nada Né pessoal Eu acho que o negócio é ali pra cima Agora Ó Vamos subir aquela escada ali Agora Vamos subir aquela escada ali Vamos subir aquela escada ali Rona Dourada Fígado A prova de eletricidade Será que abre essa porta? Não abre? Tem uma escada ali Tem aquela área do leão O que ocorre do leão Para que lado fica? Oh my god É aqui Rona do herói 2 Esse lado é vindo Nossa senhora Calma lá Ah mano Me jogar Encantamento ali no cara Pronto Agora pode vir leãozinho Agora é só nós dois mano Puta que pariu GG Pedra de Forja Sombria Uh Que bicho brabo velho E aqui hein Tem lugar esse Não rola né Será que rola? Por aqui? Não né Pô Tem um jeito de chegar ali Do outro lado Cara O problema é Achar como Agora Será que tem como subir ali velho? Ó Uh Moleque Chave de espada De pedra Não sei Só sei que foi assim mano Tô tentando entender onde eu tô Ó Ó Ó Onde eu tô mano Ixi Ali é os esgotos Olha o level design desse lugar gente Cê tá é louco mano Olha isso gente Abri uma escada velho Meu Deus Não para Calma meu filho Cê tá muito emocionado GG pra você mano Máscara do sorriso agouro Era da forja mais 6 Peguei pedra de forja pra caramba aqui nesse lugar Pô Não tava na hora Aqui vai pro esgoto né galera Tem uma graça aqui pessoal Elmo de Lionel Vestido do leito da morte Ó Ó que doideira Ó que doideira Eu vou descer aqui Só pra ver onde isso dá Mas eu não vou no esgoto Ainda não Aqui eu já fui Aqui eu já fui né A gente só liberou mais um atalho Aparentemente ó Quê Ah Cê tá de sacanagem né Mata o cara aí pra nós Isso garoto Morri Morri Por burrice Apertei o botão errado Que loucura hein velho Minha Minhas runas pessoal Eu tenho Ah ela aqui No céu tem pão E morreu Calme Olha o tanto de vida ops Ex ... . 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 O cara O cara O cara Simplesmente não deixou encostar mais nele agora Morra Morra Me dê algum item muito bom Semente dourada E 86 mil Show Show de bola Bom, vamos subir de nível Mais força Vitalidade 42 Mente 10 Fortitude 27 Força 58 Destreza 18 Inteligência 22 Pé 9 Arcano 7 Mente 10 X Mente 11 얘는 15 2 Mediose A grande Mente 11 TSP